Chefe da Tadosh, só pra tu talento, rei do Isassobio, mais um sucesso, tá brincando ok, isso é lesque no beat Mateo, eu te vejo, Mateo, é dato, Mateo, eu te vejo, Mateo, é dato Te vejo, Mateo, eu te vejo, Mateo, eu te vejo, Mateo E dato, o teu homem falava, que vai nos apoiar, vai nos pôr na escola, vai nos ajudar O tio sempre me falava, que vai nos apoiar, vai nos pôr na escola, vai nos ajudar Desde que o papo vazou, o tio também mudou Desde que a mama vazou, o tio também mudou Mateo, eu te vejo, Mateo, é gato Mateo, eu te vejo, Mateo, é gato DJ Lask no beat Produtora E Sua uma music Chefe da Tadosh Sobra do talento Rei do Isassobio Talo music Vamos levar o recado Pegado Sua uma music Me leva Lask no beat 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 Lask no beat